E aí pessoal, tô cheio dali na área É, cheio, hein? Ah, tô começando logo agora As coisinhas eu prefiro começar logo agora Porque aí dá pra tempo de eu compartilhar a live logo Tá, bem, eu não deixo Vais, tá, te vó, será? Hum, dá instalação aí Tá, vai, vai Agora, se eu vou compartilhar a live Com link Fazinha, disque Só hora lá, né, papai? Laves, loaves Só nos aviões, né, papai? Gostou mais de nada Agora, só vamos, só vamos Isso que foi tudo ontem, pai Só para lá, papai Tá alto Lame tá alto Sai Não, 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 não acho que não tenho certeza, Jota Não é, não é, ó, tranquilo, não é a internet de vocês É a minha internet que tá horrível Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se o computador tá fazendo alguma coisa aqui É, atualização automática, alguma coisa que tá atrapalhando Porque eu não faço internet, eu não faço a live por cabo Que é o ideal, né, o ideal é usar cabo para fazer live Eu passo via Wi-Fi Eu não sei se, de repente, teve um pico aqui Mais uma, fecha a live Pois é, vai ser a primeira parte da live Acabou Só que eu não queria ir embora sem me despedir de verdade, ó Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Quem chegou hoje, Jota? A live é dividida em duas partes Tem uma parte agora de duas horas Deixa eu ir embora, papai, né É pra entrar mais em coisa Então o Crepe é ali Crepe é ali em cima Então vamos lá com aquela nossa musiquinha de fim de live Porque... O Crepe, Crepe Meu ouvido O que aconteceu agora nesse final Mas não, vamos dar uma revisada aqui O que é que eu vou ler? O que é que eu vou ler? O episódio número... O episódio número... Crepe, o Crepe Tá cego, meu filho? Vou brincar não Já tô aqui, Crepe 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 Vai mais aí O LUT é melhor, né Vá de... Vá de... Pra que ele decorar... Sanko Fui 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 Meu pezinho Meu pezinho É... Víde, mano Não lembra... Tá morrendo disparaçando aí Vamos ver se eu quiser sair Tá naquela vez Tá muito isso, não Tem muito isso aqui Apenas voce d En subjected Ludic Vídeo É... Tu era O que o aventureiro Apenas v regeneration cken Apenas vオí Apenas venda Förstas não é o colector colector não é para destruir não sai forte o que eu vou assistir esqueci do que tem que cuidar eu já vou melhorar isso aqui tem um minério bom esmeralda cadê minha semente cadê qualquer coisa eu faço assim eu acho eu estou morrendo por ali papai agora né sei que eu não estou pressionando não eu não estou com a cadeira para cá mesmo vem vem agora vem o resto só se você não vem vem eu não estou eu não vou ficar nem tá vivo mesmo que eu não vou fazer eu não vou fazer o 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 valeu o 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